Desce que desce, empina a bunda, faz vídeo pro story que eu quero ver Tu contou o segredinho, tu contou o segredinho Vai sentando gostoso, na piroca com carinho Essa aí é braba na arte de dar o cozin Desce que desce, desce que desce Essa aí é braba na arte de dar o cozin O tédio tá batendo, chega logo sexta-feira Porque final de semana, tu sabe como é É mulher e bebida, é bebida e mulher E o que vai ser de mim, mais um fim de semana E o que vai ser de mim, mais um fim de semana Eu vou dormir com as pirãs, vou acordar com as pirãs Eu vou postar no história sacanagem na cama E o que vai ser de mim, mais um fim de semana E o que vai ser de mim, mais um fim de semana E o que vai ser de mim, mais um fim de semana Eu vou dormir com as pirãs, vou acordar com as pirãs Eu vou postar no história sacanagem na cama E o que vai ser de mim, mais um fim de semana E o que vai ser de mim, mais um fim de semana E o que vai ser de mim, mais um fim de semana Valeu Jay Juni BS O cara que faz as mulher mais mexer a bunda em BH O cara que mais faz a gostosa mexer a bunda em BH Vai da facção, porra Tudo que ela se satisfazer Essa é a união dos amigos Ai mulher, socorre, esse meu mano de jeito avio Mais de votado que nunca Mais de votado que nunca Mais de votado que nunca Mais de votado que nunca